Música Olha só meus amigos e minhas amigas que aceitam os vídeos de Chico Web Estou chegando aqui na casa das gêmeas do Casarão Dizer que... Como é que está por lá Dizer que... Vamos ver aqui como é que está as meninas Dizer bom dia Aqui já está no cadeado ainda Elane, cadê a chave do cadeado? Elane? Só um segundo Tem que aguardar um pouco meus amigos Maravilha, Elina Elina que está com a chave Bom dia Bom dia, tudo bem com você? Tudo Que maravilha saber que está bom, né? Como é que está aí a ansiedade por aqui? Bastante Bastante, né? Acho que não é esse Já já o portão abre, viu Elane? Tá bom? É isso aí As meninas ficam trancadas e elas estão certas Certa de ficar trancadas, né? Porque elas vivem... Elas duas, né? Em casa, então... Não é esse, Elane? É Nosso amigo Elane está só de boa, né? É o jeito que está de boa, né Elane? Nem que tu não queria não, mas é o jeito... Isso é um live, né? É o jeito que está coisoso Eita Isso é um live, viu meus amigos? A Elane parece que perderam a chave, Elane? Será que eu vou ter que entrar por os fundos da casa? Eu acho que é o jeito Entendeu? É, Elane? E a chave, Elane? Você estava pegando... Não é não, Elane? Elane, não é elas não? Não, é doce... A porta doce, eu vou no quarto Vai dar certo Não é não, Elane? É o jeito, né? Me dá pelo aqui, dá pelo lá Vai dar tudo certo, em nome de Jesus Hoje, um céu limpo, meus amigos, olha só Tem hora que eu estou sozinho, perde a minha Perde a tua chave, Elane? Sozinho, tu perde a tua chave? Aí na hora, o que tu faz para entrar? Aí eu boto em um lugar e quando eu vou caçar Não sei mais onde foi, botei É E aí, como é que tu faz? Aí eu fico caçando até a chave Fica, se atrapalha, né? É Porque isso acaba atrapalhando também Se esqueça A pessoa vai para um lugar e acaba atrasando, né? Porque é a falta de uma chave e às vezes... Não, mas ainda bem que acontece isso mais quando eu estou dentro de casa Quando está dentro de casa Eu tenho o costume de botar em cima da cadeia Tem hora que eu mudo de lugar Boto dentro da caixa lá na estante É A rei lá onde eu estou sentado lá na sala Eu deixo ela, boto no chão lá, deixo Aí quando eu vou caçar naquele lugar Cadê a chave? Cadê? Eu não sei nem botar onde é que está Isso é bom, às vezes é bom trabalhar com ela Sempre Num lugarzinho certo, né? O meu lugar sempre é em cima da cadeira É Fez a televisão Olha como é que está essa casa aqui, meus amigos Está mesmo bem compromissada, olha só O like é quase engenheiro O que você diz aí, velho? Pode não cair Acho que é na furquinha, viu? É na furquinha mesmo é aqui Ele está realmente Aqui é para rachar, né? Dizer que pode até... Aí só se parar, ó Dizer que aí pode até cair as paredes Mas a furquinha fica em pé, né? Sim Com certeza aí é o pau chamado arueira, viu? Aí sim, irmão Porque isso aqui do canto aqui é o arueira, olha E aí, não sabe como é que é, né? Esse é... Ah, esse aqui é... Esse não é pouco concreto que dura do tempo dele, não, viu? A arueira aí dura até se acabar, né? Aí não anda se acabando assim, tá? Tá incrível, né? Como é que tem um pau desse que fica no chão E... E dura a vida inteira, né? Porque... Parece que ela tem outra vida, né? É E se brincar lá dentro do chão, ela... Tá melhor do que o que tá pra parte de cima, viu? Com certeza É Até ferro bota do chão, dentro do chão, ele se... Se... Se acaba E a arueira, não Elânia, e agora como é que nós vamos fazer, Elânia? Elânia... É complicado É complicado, né? Nós vamos logo lá pra casa nova, né, não? É Lá pra casa nova, porque aí já... Já ficamos pra lá A chave não foi encontrada Olha, Elânia encontrou a chave, rapaz, olha só Elânia encontrou a chave Deu certo, não? Não foi dessa vez, viu, Elânia? Vamos embora rodear por aqui, vamos embora na casa nova Nossos amigos também já aproveitam, vamos embora Nós vamos, é... Arrudear por cá Aí nós já aproveitamos e mostramos como é que tá a casa por lá, viu? Dizer que a casa tá parada E... Todo mundo sabe que nós estamos esperando aí um pedreiro finalizar, né? E aí o pedreiro tá quase finalizando lá E na hora que ele finalizar ele vem diretamente pra cá Viu, meus amigos? A gente pedimos desculpa por... Por esse atraso Vai dizer que tudo vai dar certo Olha só Vamos entrar aqui Eita Aqui tá ótimo Aqui já começou... Já foi demolido aqui, né? Nossos amigos já viram E por que não tiraram logo esses pau aqui? Será por quê? Que o pedreiro não tirou? Não sei Não sabe, né? Porque pra demolir já... E já... E já deixar tudo... O quê, né? Que era o banheiro Já tirar isso aqui Porque aí... É... Nós estamos só mesmo esperando ali um pedreiro finalizar Enquanto isso a ansiedade já aumentando, né? Bora entrar aqui, bora Entra aqui dentro da casa das nossas amigas Essa... Por que que essa água vem pra cá? Porque vocês jogaram? Eu tava lá no banheiro Eu prometi jogar lá por aí Porque o cachorro gosta de deitar Ah, porque o cachorro gosta de deitar Você já aproveita e lava o banheiro Lava o banheiro e já joga pros cachorros Olha só, meus amigos Ficou muito bonito aqui, viu? Mas é muito bonito mesmo Pois é Aqui... Você tá sabendo que o pedreiro vai... Ele já tá quase indo pra cá, viu? A gente pede até desculpa pra você Pra nossas amigas Até porque a gente falou também com a nossa amiga lá Do Jundiaí, São Paulo Que ela mandou também o reboco da casa, né? Então que ela mandou o reboco da casa A gente vai tá... É... Ela pediu pra ser o pedreiro que faz o serviço melhor, né? Porque eu até entendo, né? Muitas pessoas talvez nesse momento Não vai entender por que que a casa da nossa amiga Elin e Eliane tá parada Mas aí... Muitas também vão entender Porque não adianta também a gente chegar um cara aqui E fazer o serviço de qualquer jeito, entendeu? Então... Gostaria de fazer... Gastar o dinheiro Com material e mão de obra de qualidade, entendeu? Porque aí se as pessoas estão lá e dizem Ô, meu Deus Eu mandei um dinheiro pra lá e... E ficou nessa situação Isso pra gente é muito triste, né? Agora mesmo tivemos que trocar o pedreiro de uma obra Porque não tava dando certo, entendeu? Porque eu gostaria de ver a obra sendo construída com qualidade, entendeu? Então a gente tem que trocar um pedreiro Mas infelizmente acontece e temos que dar uma resposta Aqui, nesses dois dias Eu tô vendo aqui muita... Muitos comentários Saber como é que tá a casa das meninas Por que que tá parada Mas exatamente por isso A gente já contratou um outro pedreiro Pra botar em mais obra Não tem mais só um pedreiro E na hora que finalizar lá Vamos pra cá, tá bom? Tá bom Já não pode... Já tipo assim Não vou mais pra outro lugar se não for pra cá E aqui nossos amigos Dando um virinho da janela Foi colocado, olha só A janela... Na pia aí tem água? Tem Liga aí Liga aí como é que tá a água Isso tá bom Já deve ter faltado Deve ter faltado, né? Mas tá tudo o quê, né? Tá tudo bom, né? Aí o que acontece é o seguinte A gente vai A gente vai É... Talvez na próxima semana O pedreiro já vai iniciar aqui, viu? Na próxima semana o reboco Que aí Aí começar lá Você já pode até mudar, tá bom? Dizer pra nossas amigas Que as nossas amigas Vocês estão tão preocupadas Saber assim Mas o que que tá faltando Pra as meninas mudar? Exatamente é isso, né? É o que eu quero falar aqui Uma doação que vem do nosso amigo É o nosso amigo Aparecido Mariano O nosso amigo Aparecido Mariano Ele é de Petro... É de Patrocínio Minas Gerais O nosso amigo Mariano De Patrocínio Minas Gerais Mandou 100 reais pra casa das gêmeas Você lembra quanto nós tínhamos em caixa, minha amiga? 741 Olha só, tá 741 reais Aí, então agora nós temos 841 reais, certinho? Aqui está 841 reais É o dinheiro que a nossa amiga tem em caixa Nesse momento Muito obrigada Nossa amiga Aparecido Mariano Patrocínio Acho que Minas Gerais, né? Minas Gerais É porque aí Só ter esse dinheiro em caixa Lembrar Deixar bem aqui Bem explicado pra nossas amigas Lembrar que é um dinheiro Fora do dinheiro da nossa amiga A Noima Do Jandiaí São Paulo Você entendeu? Que a nossa amiga A Noima do Jandiaí São Paulo Mandou Dinheiro pra comprar todo o material Da casa Pra ser rebocada Assim que foi o orçamento Que o nosso amigo Pedreiro Pediu Inclusive Por que quem está esperando Esse pedreiro? Até por conta que Ele foi que passou o orçamento Você entendeu? E a gente Está esperando ele Porque o orçamento foi dele Então é por isso que a gente está aguardando Vai ser esquecido Sem essas pessoas maravilhosas Sem essas pessoas maravilhosas Não é isso? Como é que está a Eliane de saúde? Está indo bem Até hoje Ela acordou Mas sempre que eu Lavou a louça Coisa que ela não costuma fazer Sabe? Que maravilha Acordou mais animada Que maravilha Eu fico feliz com isso Aquilo que eu sempre falei No início desses vídeos Eu tenho certeza Que essa casa Vai trazer qualidade de vida Não só pra ela Mas pra você Vai dar mais ânimo Para as pessoas Se acordar E ter uma rotina De uma obrigação De fazer alguma coisa Isso é bom demais Isso vai ser ótimo E o nosso projeto Continua Em nome de Jesus Vai dar certo A gente Mudar vocês pra essa casa E derrubar esse casarão Que tem na frente E fazer todo Um jardim aí Pra vocês aí Que maravilha Fico muito feliz Por ter essas oportunidades Cadê? Bora aqui onde está Eliane? Só pra nós encerrar Ah, acho que ela está Procurando a chave Tá procurando a chave Bora aqui onde ela está Só pra nós encerrar o vídeo Falar com ela Dizer um bom dia Bem de pertinho Eliane, você ainda continuou Procurando a chave? Sim Ela é daquelas pessoas Que quando começa Só quer saber Quando depois que parar Eliane, faz favor aqui Eliane Dizer um bom dia Dizer um bom dia Para nossas amigas Bom dia Bom dia, né Nossos amigos Olha minhas amigas A Eliane Como você viu no início do vídeo Ela está agora Nesse momento Caçando uma chave Que ela perdeu Essa chave Perderam não Botaram num lugar Que não encontraram até agora Meus amigos A gente vai encerrar esse vídeo Dizer obrigado por tudo Obrigado por nossos amigos Terem se inscrevendo no canal Terem que compartilhar E aguardem os próximos vídeos Que a gente vai Dar o início aqui Retornar A obra da casa Da igreja do casarão Certo? Sim Dizer obrigado Tchau Eliane E Eliane Tchau, tchau Valeu, valeu, valeu Tchau